Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Linário. Eu sou o Fernando Mercês e como vocês sabem, em dinheiro e reversa é uma das coisas que a gente mais faz aqui nesse humilde canal. Então hoje eu vou mostrar para vocês um plugin, plug-in em inglês, mas em português a gente fala plug-in, é errado, mas é nosso, do x64dbg, vou abrir o binário aqui no x64dbg e beleza, o binário está aqui, está aberto, vou só no certificado que o database dele está limpo, porque vai que eu fiz algo antes, tá bom? Então ele não tem nada, eu não tenho aqui os labels, aqui comentários, labels, está tudo vazio e tal, não tem nada. E eu poderia seguir aqui com o desassemble dele, lendo, buscando as funções, lembra? A gente já viu isso, se você não viu, tem lá o curso do CERO, o curso de Engenharia Reverso Online, onde você pode buscar aqui as funções e tal, as funções que ele usa intermodulares, ou seja, de outros módulos. Tem várias maneiras de começar a reverter esse binário para entender o que ele faz. Mas aí eu descobri um plugin, que talvez você já tenha visto aí, que se chama MAPO Analyzer. MAPO Analyzer, o que acontece quando a gente clica nele? Ele dá algumas informações interessantes aqui, a data de compilação do binário, para não sei o que, o compilador, ok, a gente sabe que o DAI faz isso muito bem também. Se tiver Packer ele não trabalha, mas quando não tem Packer ele segue lá com, inicializando, analisando, pá pá pá, análises finished. Ah, é, ele encontrou, né, ele encontrou aqui nove funções e treze strings. Bom, ok, né, é, strings é uma coisa que o x64dbg também já busca muito bem. É, se eu vier aqui em strings, e eu vir aqui, por exemplo, ah, tem essa string grandona aqui, tem um botão direito, eu posso brincar aqui, ó, locate string in dump, ou locate function, se eu usar o locate function, ele volta para a tela do CPU aqui, uma função que usa esse string. Interessante, né, mas eu também conseguiria esse efeito em search for current model, string references, né, e aqui eu iria cair aonde a string está sendo usada de qualquer maneira. Então, até aí, nada de outro mundo. É, identificar strings, beleza. Mas, aí, onde é que está o, a coisa interessante dele aqui? Funções. Por quê? Se eu clicar em funções, ele me diz a lista de funções que ele encontrou, que no caso são nove, né. É, e se eu der um duplo clique nessa função, vamos ver essa aqui, start, olha o que ele faz, descompila e pseudo-c. Fala ok, né, eu conseguiria isso com o AIDA Pro ou com outros descompiladores, né, RET2DEC, tem um monte aí no mercado hoje. O Radar também tem, por consequência o Cutter tem também, mas achei interessante um descompilador, né, integrado aqui no X64DBG. Para quem usa esse software há muito tempo, já teve um, né, anteriormente, que vinha junto aqui, que era meio fraquinho, mas existia, e depois foi removido, né. É um descompilador nativo, não era nativo, mas era, já vinha como um plugin configurado do X64DBG. Que era o Snowman, para quem não lembra, né, o Homem de Neve. E agora, é, tem esse mapa analyzer aqui, que não é nativo, tá, você tem que instalar esse plugin, ok. Então você tem que ir lá, baixar, vou deixar o link do plugin aí, para vocês baixarem e instalarem. Mas você vai instalar e ele fica aqui, né, mapa analyzer. Na próxima versão do RE Toolkit, que é esse toolkit de ferramentas aqui, que nós fazemos, aqui do Mente Binária, ele já vai, tá, já vai integrado, mas por enquanto ainda não foi, mas eu já estou trabalhando nisso. E, beleza, ó, aqui ele tá, né, já descompila a função aqui em C, em Pseudo C. E aí, a gente pode ver o que que tá fazendo aqui, essas variáveis, quando você dá um clique ele tem um highlight, tem poucas features, tá. Nem chega perto de um AIDA da vida. Eu vi alguns posts, a galera falando, olha, toda a funcionalidade do AIDA agora no seu X64DBG. Não é. Não é mesmo. Tá, você clica com o botão direito aqui, você não pode renomear a variável, nada disso. Mas você pode dar uma navegada bonita aqui. Se você der um dos cliques aqui nessa função, por exemplo, 40, 11, 90, ó, ele descompila ela também. Se quiser voltar, botão direito, Backward, aí volta. Se quiser lá de novo, double-click lá de novo. Aí você vai rodando aqui pra baixo, ó, se dá um clique na variável, ele dá um highlight. Ó, is Debugger present? Se é diferente de zero, né, ou seja, se não tem, se tem algum debugger e tal, vai fazer isso daqui. Isso faz parte do Analyze.me, né. Aqui, uma função, uma chamada, é um ponteiro, né, PF, tá vendo? Pointed function, createFileA. Então, toda vez que for chamado a PF var 2 e é aqui embaixo, é o equivalente a chamar a createFile. Então, assim, aqui tem uma chamada própria createFile já também. É mais fácil de entender do que assembly, né, eu diria. E tem umas vantagens aqui que é, ah, entendi essa função aqui, quero mexer com ela, quero ver, né, quero mudar o parâmetro aqui nessa is Debugger present, por exemplo, quero mudar o retorno. Não dá pra fazer nada aqui, mas eu posso botar, clicar com o botão direito na função que eu tô, né, aliás, aqui nessa telinha, que é 40, 11, 90, né, essa função aqui, botão direito e dizer, ó, locate in CPU. O que ele vai fazer? Vai abrir a aba CPU com essa função aqui. Então, ele ainda não consegue fazer isso por instrução, tipo assim, nessa instrução aqui, e eu quero ver lá no assembly, não, né, o AIDA, por exemplo, faz, mas ele consegue fazer por função. Então, se vier aqui na função, botão direito, locate in CPU, você encontra a função lá. E tem mais, tem mais uma coisa, que é a seguinte, eu vou lá pro meu start, pra função start. Tem várias coisas que você poderia fazer aqui no Debugger, né, se esses nomes, essas informações, estivessem disponíveis aqui. Ele faz essa migração. Então, o que ele encontrou aqui, ele importa pro database aqui do binário. É basicamente só vir aqui, botão direito, mapa analyzer, analyze. Ou de compare, aí ele vai descompilar a função lá. Mas se você colocar aqui, analyze, ele vai trazer a análise que ele fez pra cá. Então, tá vendo que entrou um comentário aqui, o begin of underscore start. Isso significa que se eu vier aqui em labels, eu tenho os labels aqui das funções que ele encontrou. Então, eu venho aqui nessa função 401100, uma função interessante que ele encontrou. Posso dar um clique aqui e ver que função é essa. Ele basicamente comenta aqui, o início, o fim. Se ele encontrar uma chamada, uma função que tá desconhecida, ele também tem um banco de dados que tenta dizer que função que é. Tipo, a sxitprocess, a sxitprocess e já renomei aqui. Então, ele traz umas features assim que são bem interessantes, tá? Pra quem tá trabalhando aí com engenharia reversa e usando esse debugger. Achei legal, entrou no meu hall de plugins que são instalados por padrão. Vou colocar ele na próxima versão do Aria Toolkit, junto com esses outros plugins aqui. Que são plugins que fazem sentido de ter. Gostei e recomendo o uso. Beleza? Tá aqui o about dele. Esse aqui é o site, o MapoSafe. Essa galera da MapoSafe já tem um software que, pelo que eu entendi, pago, né? Pra fazer engenharia reversa, descompila e tal. É uma coisa meio concorrente aí do Aria e da Iguidra, pelo que eu entendi. Mas, eles liberaram esse plugin gratuitamente. Não é software livre, mas é gratuito. Ok? Então, use por sua conta em risco. Sei lá se tem uma backdoor aí. Espero que não. Legal? Queria compartilhar isso com vocês. Um videozinho rapidinho na playlist de engenharia reversa. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês acham que os nossos vídeos fazem sentido pra você, você pode trabalhar pra que eles cheguem muito mais gente nos apoiando. Bentb.com.br apoie. E se você não puder, não tem problema nenhum. Continua consumindo o nosso conteúdo, porque esse conteúdo é pra você. Perfeito? Um grande abraço. Comenta aí o que você achou. Compartilha com os amiguinhos, com as amiguinhas. Até o próximo vídeo e tchau.